Que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece Sento a vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas com o pé Para o bem Para aqueles que te amam Todas as coisas com o pé